A Prefeitura de Vitória anunciou aí os resultados dos jogos escolares que duraram por cerca de três meses, diversas modalidades, mais de 20 escolas participantes dessa disputa. Para saber mais, eu converso com a secretária de Educação de Vitória, Juliana Rosten. Juliana, seja bem-vinda ao nosso programa de esporte. E é isso aí, né? Três meses de jogos, resultados, tô vendo aqui troféus também. Fala um pouquinho como é que foi. Foi uma competição super importante para a rede. Nós estávamos comemorando a quinquagésima edição dos jogos escolares. E os jogos, eles trazem toda essa característica de pertencimento. Então, nós tivemos nove modalidades entre esportes coletivos e individuais. E a gente teve, então, agora a culminância e a entrega do grande campeão. Bacana. E qual que é a importância de promover eventos como esse nas escolas municipais? Nós sabemos que o cognitivo, né? Para que as pessoas aprendam, elas precisam ser afetadas nas suas emoções. E o esporte, ele mexe com essas emoções. Ele cria pertencimento, engajamento, a noção de time. Então, durante toda essa competição, eles foram se afinando. Especialmente, depois de quase dois anos, né? De uma pandemia tão intensa, onde as relações ficaram tão fragilizadas, o Genvi veio trazendo esse coletivo tão importante e significativo para as escolas. Bacana. E aí, a previsão é que os jogos aconteçam em mais escolas também do município? Isso. Nós tivemos quase dois mil estudantes participando. Foi uma competição que nós começamos lá no início do ano, o planejamento, ainda sem saber como o ano aconteceria em função da pandemia, se teriam jogos presenciais ou não. Então, esse ano, a gente contou com 26 escolas inscritas. Mas, para o ano que vem, a gente quer que toda a nossa rede participe desse grande movimento. Agora, o esporte, você acredita que é um aliado aí na aprendizagem, na sala de aula também? Com toda certeza. A educação não caminha sozinha. Nós precisamos do esporte, da cultura, da arte, para que todos eles afetem, então, os nossos estudantes e tragam eles para dentro da escola todos os dias. A gente sabe o quanto o esporte, ele marca nas emoções até futuras, né? Você lembra de tudo que você viveu na escola e de quanto você amava aquele espaço. Então, é, sim, um grande aliado para a educação. E após dois anos também de pandemia, com várias restrições, poder voltar ao formato presencial dos jogos e ter esse encaixamento de todos os alunos, profissionais, educação, é realmente muito satisfatório, né? Muito satisfatório. A noite da celebração, então, com a entrega aí dos grandes finalistas, grandes premiados, foi muito emocionante, porque tinha esse gostinho. Ao longo da competição, eles vão se aproximando. Então, as relações ficam melhor construídas com os profissionais, com os colegas da escola. E aí, tem um envolvimento que não é só daquela turma, é a escola inteira em busca de um título. Isso é muito importante. Ok, Ju, muito obrigada pela entrevista. Eu vou conversar também, gente, com a diretora da EMF, Alve Mar Silva, de onde estamos aqui. É a Flávia Souza. Flávia, seja bem-vinda. Escola que foi campeã aí, né? Praticamente. Fala um pouquinho sobre essas vitórias. Ah, foi uma alegria, uma maravilha, né? Porque a gente vê os estudantes envolvidos neste trabalho, nessa atividade que é enriquecedora para eles, é um marco bacana para a gente. É muito importante falar sobre essa questão de como o esporte transforma as vidas, né? E esse conceito de equipe, que só os jogos podem criar, faz com que a gente crie uma escola participativa e que cuide uma do outro, né? Que esse é o nosso objetivo, o nosso maior objetivo, né? Fazer com que um cuide um do outro. E aí, a gente teve esse resultado surpreendente, né? Ganhando o primeiro lugar. Os alunos ficaram muito, muito felizes. E assim, toda a comunidade escolar ficou muito envolvida. Então, é maravilhoso. É a primeira vez que a escola é campeã? Pior que não. Tem muitos títulos, então. Quem sabe aí não sai algum fenômeno daqui da escola, hein? Para um time bacana, hein? De um cenário mais nacional. Então, nossa escola está localizada na Grande Santo Antônio, né? Temos um celeiro aí de alguns jogadores de futebol. Nós temos aqui algumas pessoas, já alguns alunos que têm essa habilidade. Nós temos também uma aluna que é campeã brasileira. Da Paralimpíada. Então, a gente tem aí uma gama de estudantes aqui que são bem engajados no esporte. Então, a nossa escola é uma escola de movimento. Bacana. E durante esses meses de competição, houve diferença nos alunos? Nossa, muita. Até porque o engajamento deles é muito grande. A competitividade também. Então, isso, assim, movimentou toda a escola. A gente teve, assim, ajuda muito grande dos nossos colegas de trabalho, os professores também, que foram muito, muito primordiais nesse trabalho para que ele pudesse ocorrer. Porque a gente sabe que quando movimenta a escola, a gente sai um pouquinho daquela rotina. Então, a gente, tendo essas pessoas do lado da gente, só faz com que os resultados sejam mais positivos. O esporte é um diferencial nessa escola, né? É um diferencial, um diferencial bacana, que agrega e que faz com que a gente possa aí potencializar tanto a questão do ensino e aprendizagem dos nossos estudantes, como também a aproximação da nossa comunidade escolar com as vivências da escola. O que você acha que levou aí os alunos a conseguirem o primeiro lugar? Olha, são várias questões. Entre elas, a competitividade, o engajamento dos professores de educação física, que foi maravilhoso. A própria possibilidade deles estarem fora daqui, porque alguns só conseguiram sair fora da escola e ir para outros lugares, porque o esporte proporcionou isso. E está competindo, me é competindo de uma forma saudável, amigável, fez com que eles buscassem mais ainda resultados positivos para a nossa escola. Bacana, parabéns Flávia, obrigada pela entrevista. Então, já dá para perceber que aqui é um time de feras no esporte. Volto com vocês aí no estúdio.